Música Vamos juntos de novo galera Como é? Música Olha nós aí mais uma vez Colocar aqui de novo Vamos colocar a luva Isso aí Fechar aqui pra lá Me dê papai Me dê de novo papai Posso falar muito alto não Senão eu vou perder as costelas aqui Tamo junto galera Canal Clã do Estilo Channel Lando isso mais uma vez Diretamente aí da... Agora eu parei aqui pra arrumar um negócio Mas foi piorar Diretamente aqui da 20 Domingão né Olha nós aí Dando aquele rolê aí sadio Aô Delícia Suba a Inglaterra né Seis horas da tarde Aí do lado aí tem uma pista de motocross Continuação do vídeo de antes Eita Uma volta boa dessa aqui Já tem tempo Já que eu não dou né O melhor que era Era Ou melhor Um rolêzão top assim Foi o ano passado Virou no ano passado Depois eu usei ele algumas vezes aqui Andando ali perto ali do Do pátio né Mas nada demais Deixa eu arrumar esse fio aqui Porque esse negócio batendo aqui atrás Eu não tô gostando não Achar um cantinho aqui pra Encostar aqui Que tá batendo bem atrás da minha orelha aqui né Ah esses rolê aí não pode Um perto do outro assim não pode Proibido A temperatura dessa aqui O pessoal não aguenta ficar em casa né Como é que faz Vou até ficando doido já né Deixa eu arrumar esse negócio aqui primeiro Vamos ver se ficou bom agora ou que O fio fica batendo atrás aqui Eu fico escutando ele bater Tá no capacete né Ninguém merece Tá sujo Tá não né Ninguém merece Ninguém merece O que é que é que é que é que é que é a os postos não podem ir mais dentro pegar as coisas né porque alguns estão abertos outros não é interessante isso porque uns não podem pagar mais com dinheiro outros podem pagar outros tem que pagar só com cartão outras lojas de conveniência não estão abertas outros estão abertos tá um negócio assim né e aí e aí Espanhol e parado fazendo a pausa Até pra ver a lua ali no céu Só lá em cima né E saímos daquela A20 né, agora entrando nessa aqui Que acho que é a 252, 258 ou a 28 Não li direito lá atrás lá mas Uma dessas internasinhas aqui né Direto aqui vai sair lá na cidade de Canterbury A20 Tchau, tchau. Só fazenda, né? Chácara, né? Pra falar a realidade, né? Eu tô doido pra levar essa moto lá pra Itália pra me andar lá na montanha com ela. Doido, doido, doido. É que más. O outro no meio da rua, né? Vamos ver. A direita volta pra M2. Ah, não. A esquerda volta pra M2. Adiante vai pra Canterbury. E a direita aqui vai pra Ashford. M2 Faversham. Eu não sei que estrada é essa aqui. Qual que é essa aqui? A251. Vamos pra Canterbury, vai? Vamos continuar nessa daqui que tá boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E terceira, quarta, vamos lá. Jogar a terceirinha. Sobre agora. Quarta. Terceira de novo. E as costelas que estão quebrando. Tanta porrada que a mulher está dando. Quarta, bora. Ó. Até tiro, caramba. Tanta porrada. Tanta porrada. Tanta porrada. O que é isso? Curuzi Viver, papai Bateu o mosquito no visor? Passar o dedo aqui pra ver se tem pra tirar Cara, essa moto você não pode A 100 por hora parece que ela tá parada em cima dela, né? Tem que ver um trem desse? A28, Ashford Acho que eu sei onde que eu tô agora Domingo no calorão desse que tá calorão, né? Já tá 17 graus, né? Mas pra gente aqui tá quente, né? Tá verãozão, né? Verão não, tá na primavera ainda, né? Mas vamos falar que a média da temperatura aqui no verão é essa aí, né? 20, 25 Entre 15 e 25, né? Digamos que é Algumas vezes acontece, chega a 30, 30 alguma coisa, né? Mas são poucos dias, né? Mas aí gira em torno de entre 15 e 25 Então tá 18 Tá na média, né? Do verão A gente tá bem no começo da primavera, né? Na temperatura dessa aí, o povo já deveria estar, isso aqui tá, tudo cheio de gente, né? Fazendo jardinagem, ou pessoas andando de moto, bicicleta, tudo, né? Pessoal, a gente andando de bicicleta, né? Opa! 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 Ó, o Volvo Só pra carro, né? Tá aí uns carros bons aí, ó Os carros da Volvo são ótimos, né? Eu não conheço ninguém que reclama deles, né? Tem um pessoal aí que tem Com esses três ou quatro lá na Itália Que comprou dele, mas fala que é 100%, né? O carro é bom, bom, bom mesmo, né? Aqueles carros resistentes, né? Acho que é um peço que paga ali embaixo, ali Dá atenção só na curva aí, caramba Pontezinho por cima da ferrovia A 28 km tem brilho Olha que massa Aí é aquela hora que o pessoal Que mora nessas... Em lugares pequenos, assim, né? Vive melhor do que quem tá na cidade Nesse período aí de quarentena e tudo mais E o povo que tá na cidade tá sofrendo muito, né? Principalmente quem mora aí dentro de... De apartamento, né? Molecada dentro de apartamento Tá sofrendo pra porra aí, né? O secretário da saúde aqui Tava até falando hoje no jornal Na questão do lado psicológico, né? Principalmente pra quem tem criança Adolescente, assim, tá... Tá balando muito o negócio, né? O psicológico das pessoas, né? E nos lugares desses aqui Que o pessoal é muito vulnerável ao suicídio, né? Os países do norte aí também Tipo... O pessoal é muito vulnerável ao suicídio, né? Tem bastante, né? Isso ainda obriga as pessoas A ficar trancada dentro de casa Sem sair pra trabalhar Sem nada E... E muitos são autônomos, né? Tá com o dinheiro acabando e tudo, né? Será uma situação difícil Aqui tem ninguém, ó Faquinha da M2 Chegamos em Canterbury, já Aqui, ó Cidadinha de Canterbury Dar um relêzinho aqui dentro, aqui Cosmo Hã? Mostra bem aqui do lado, aqui A gente vai descarregar, né? Só a situação aí Cruza com o motor, cruza com o outro Ele já dá aquele quebra de cabeça Já pra cumprimentar, né? Tá mojoso Olha que coisa de doido isso aí Tudo fechado Aqui tem italiano pra caramba Que mora aqui O Istambul Vou pegar o Istambul O Istambul Sai lá embaixo, lá Sai pé da costa A2 Passa do lado centro aqui, ó Centro histórico desse aí O outro aí O outro aí tá carregando Um meiazinho ali nas cacunda A2 Polícia passou ali Vamos ver Vamos ver a placa de Istambul Vamos pegar pra Istambul Um pouquinho A2 A2 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL